A vala nojenta Quais as suas expectativas para esta vala? As mais sujas As mais nojentas possíveis Galera, eu sou o Thiago do canal TDS Kartcross Estamos juntos para mais um vídeo Esse cara que está filmando é o Muriel Esse outro cara é o Daniel E hoje nós estamos aí para passar essa vala nojenta Conforme o prometido Não vamos fugir do porrete Vamos passar essa vala Só se liga aí naquela coisa ali Que eu torço que seja algas São algas São algas estranhas Ali dentro da vala Algas que vem dos banheiros Sei lá o que é isso Mas cara, me arrependi Me arrependi de ter prometido isso aí Cara, olha Vocês não prometem o que vocês não querem fazer É foda, cara Isso aí é esgoto Então Muriel, dá uma mostrada aí Parece que o lado de lá é mais inclinado Então, e o lado de cá aqui é mais suavezinho Tenta mostrar aí Então, já que eu não queria muito ficar com a gaiola jogada aí dentro parada Eu vou vir pelo lado de lá Vou descer Que eu não sei se isso passa Isso aqui aparentemente é baixinho Mas tem lama A terra é bem molinha, pessoal Naquele outro vídeo que a gente fez a promessa insana de atravessar isso aqui O Muriel fisgou uma estaca aí Cara, isso tava nojento A estaca aí, ó Toda pra baixo, né, cara Então, bora aí Vamos passar essa vala Galerinha, o Stormi tá aí, ó Galera aí, tá até me oferecendo Se eu quero um chinelo Acho que eu vou querer Porque passar com isso aqui, ó Meu calçado de guerra Vai ser bucha, cara Nunca mais se recupera Ó, o Stormi agora eu me decidi Tirei as portinhas dele Tiramos Tá aí, ó Porque vai que eu tenho que sair correndo dali de dentro ali na vala, cara Aí a coisa vai complicar pro meu lado Então Quero pular dali de dentro Sair nadando rapidinho E vim embora Só vai me faltar uns para-lama, né, cara Porque isso aqui vai ser Foda, cara Vai tacar uma água pra dentro Vai tacar o boto lá dentro De repente vai parar de funcionar A gaiola vai olhar É um cagalhão no furto de ar dele Como é que vai ser isso, ó A expectativa, né Que a realidade às vezes muda Mas a expectativa é o descer lá E no começo da descida ali Fincar o pé e tração Vamos passar aí Vamos tentar passar Se não, galerinha, o monstro tá aí, ó Pelo menos pra puxar com o guinchinho dele aí Vai servir, ó Já tá jogadinho aí pelo chão Provavelmente vai nos ajudar Beleza, galera? Bora aí Galera, me desejem boa sorte Bora É isso aí, galera Vamos alinhar Vamos alinhar Amarra Traz o guincho Traz o guincho Help me É Galera, promessa feita É promessa cumprida Agora é só agilizar Pra nós sair daqui, galera Como é que tá a bunda molhada aí Prendemos então o cabo ali, ó Numa orelha dele A sorte do pessoal em casa Quer dizer que não consegue sentir o cheiro Quer dizer que não consegue sentir o cheiro Descifou o cabo então, pessoal, ó Tchau, tchau Seja, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá, vamos lá. 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 E até a próxima. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.